Eu vou chegando devagarzinho Desse jeito eu sou feliz Tenho a vida que sempre quis Vamos compartilhar essa alegria Exalando energia pra comemorar Lê, 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 lê Canto o refrão e sembar e vem na palma da mão Pode crer, lê, 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 lê Sou pagodeiro brasileiro e canto pra você Lê, 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 lê Canto o refrão e sembar e vem na palma da mão Os grupos, vamos lá! Os grupos, vamos lá! Seja quem for de chegar aqui, a gente vai ter que ganhar Só que a gente vai ganhar Eu quero dar uns parabéns aqui pro João Pela estreia dele, que vá com Deus, Deus é ganho Hoje estamos juntos, cada um se ajudando Vamos lá! 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9! Vamos lá! Vamos lá, hein! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O Renato responde, vem o Havaí e recebeu o Tauan Lançamento na área para o Willian bater na ação GOOOOOOOL Do Havaí Willian W9, matador na área só da L O lançamento veio do Tauan, na direita Matou a defesa do Sampanho Correia, já havia batido no lance Sobrou para ele, o Willian bateu firme no centro do gol Indefensável para o goleiro Juan, está aberto o placar na ressacada 40 minutos de bola rolando, sai na frente O Leão pula na frente, urra, Leão na ressacada Havaí 1, Sampanho Correia 0 Achou na frente o Tata, deu bobeira a zaga do Sampanho Tentou por cobertura, que golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Havaí E que golaço do Tata A bobeira da zaga do Sampanho Correia O Tata pegou a bola e partiu do mano a mano com o goleiro Viu adiantado e meteu um chuveirinho Lençalzinho como queira, cobertura nele Ampliu o placar para o Havaí na ressacada no último minuto de jogo Não tem mais papo, pode finalizar Tata, Tata, fazendo o segundo do Leão Havaí 2, Sampanho Correia 0 E aí Renan, valeu, ganhamos Salio É difícil, porra E aí Renan, valeu, ganhamos Boa, boa Tauã Tauã, aos 3 minutos Tau Cé Lasse Agora eu tô com o Lasse, gente